Fala Guerreiros! Thiago na área trazendo para vocês mais um vídeo. Galera, estou aqui para explorar um casarão muito antigo, um casarão centenário. Está eu, Luizão e a Thaís. Cara, esse local aqui deve estar abandonado já há muitos anos. Esse aqui é antes da fábrica, né? A gente está do lado da fábrica de cimento, pessoal. A gente gravou lá. Cara, isso aqui acho que é mais antigo lá então. É mais antigo que a fábrica. Esse casarão é centenário. Isso aqui deve ser da época de escravos, né, Thiago? Dá para ver. Mas olha a arquitetura, pessoal. Que lindo. Sensacional. Galera, a gente vai entrar para dentro, vai mostrar para vocês os detalhes ali. Então deixa o like, se inscreve no canal. Bora! E aí, olha aqui para ver, cara. Olha a árvore aqui, Luiz, como está nascendo, cara. Não, o mais bonito é essa árvore em cima do telhado. É, vai ser uma árvore em cima do telhado. Sabe, não é essa? É a raiz da árvore. É a raiz, né? Nossa. Você tem noção da idade da casa. Sim. Aqui devia ser sualho, né? Deveria ser. Daí já caiu o sualho, né? E já. Vamos olhar. Thiago, falar para você que tem outra escadinha aqui, ó, que vai para alguma porta ali. Cara, é subterrâneo. Está brincando? Olha ali, subterrâneo. Nossa, cara, ali deveria ser senzala. Será que ela senzala por trás? Nossa. Pode ser a senzala, cara. Tá, então vamos ver aqui. Aqui é um quarto, provavelmente. E as portas gigantes, é igual aquelas portas de fazenda, fazendão. Pessoal, estou gravando com o celular, então a imagem está bem fechada assim, ó. Aqui deveria ser um quarto. alto. Duas janelas, ó. Olha. Alto pra caramba, né, Thiago? E aqui deveria ser o quê? Uma sala de estar? A sala. E ó, tinha a janelinha. Mas aqui é sualho, amor. Aqui era sualho, ó. Até aqui era sualho. Era um respiro. É, acho que aqui era alguma coisa que ia entrar o ar, ó. Era o ar, o respiro. Mas ali é um cômodo. Ali é um cômodo. É como se fosse uma garagem. Ah, é? Achei que já era senzala, cara. Parece uma senzala mesmo. Pô, a gente vai dar uma olhada lá embaixo, se der pra olhar, então. Esse não tem um boi, porque sempre tem boi. O que tem aí, mano? Aqui. Cara, tem rio aqui? Tem, é um canal. É como se fosse um mil, né? Tem, mano. Tem, mano. Tem um rio ali embaixo, pessoal. Lavanderia aqui? Deveria ser um banheiro. Aham. Aí era o banheiro? É. Ah, aquela escadinha que eu vi dá aqui, ó. Abaixa aí, entendi. E essa porta aqui? Aqui provavelmente deveria ser um quarto. Ó, que deveria ser uma janela. Tiago, e você vê como que é alto, cara? Muito alto. Aham. E aqui, ó? O cara que morava que devia ter grana na época, tá? Devia ter grana. Ah, esse daqui. Esse daqui sabe o que que tá aparecendo? Casa de barão. Coronel. De coronel. A gente não sabe a história daqui, né? Não, a gente tá passando e vimos no local. Não sei a história, já pestei a história desse casarão. Não achou nada. E aqui fica do lado das fábricas de cimento, né? Aqui poderia ser alguém da época do cimento, mas a gente acha que aqui é muito mais antigo que a fábrica do cimento. Olha o jeito que é, os tijolinhos, ó. Tem um quarto, ó. Outro quartinho? Que é um quarto menor, né? É. Mas muito grande também, né, amor? Cara, tô impressionado que aqui é muito alto. Muito alto. Muito alto. Olha aqui. Aqui já é um cômodo tradicional, se for ver, ó. Porque a altura já é padrão. Olha a grossura, Thiago, disso daqui, cara. Olha a grossura. Caramba, cara. Aqui devia ser a cozinha. É. Ó, aqui eu acho que era a cozinha. Ó, aqui tem até vazinho, alguma coisa de vazio de flor, alguma coisa assim. Pisos, né? Interessante. Olha. Caramba, tinha um trabalho na época pra fazer, né? Sim, né? É maravilhoso. Olha aí. Só pra pôr no fogo, eles faziam as madeiras todas cruzadas. Não é o tamanho de ser jameado, parece uma porta. Bonita, né, cara? Muito legal. Vamos ver mais pra lá o que que tem. Aqui é o banheiro. Aqui é o corredor, uma saída, né? Uma entrada dos fundos. Aqui devia ser, tipo, um corredor. É, e aqui é o banheiro. Aqui tá mais com cara, sabe, do que um jardim de inverno. Vai entrar só a ventilação. Sei lá. Olha, Thiago, olha o piso. Da época. É. E olha, cara. Forma de colmeia, né? É, ó, bonito, né? E aqui é grande, hein, ó. Era um banheirão, hein, cara? Era um banheirão. Só não tinha forro, né, ó. Pior, né, cara? Mas muito legal. Cara, eu fico impressionado, né, essas casas, né? Eu adoro esses casarão, assim. Imagina a história. Será o que que aconteceu aqui, né? Então. Será que é assombrado? Será que não é? Às vezes a galera pergunta a história, ninguém sabe a história. Então. Vamos descendo o mar. Olha isso, gente. Tá pra ir lá. Tá pra ir lá? Oi. Olha, amor, aqui tem outro cômodo, ó. Tem outro cômodo? Dá pra ir ali? Pula aí, amor. Aqui tem outro, Luiz. Tem um cômodo pra ir? É, cômodo. Vamos ver aqui, Príncipe. Tem uma escada aí, ó. Tem por aqui, Mar. Tem por aqui, Mar. Caramba, cara. Aqui é outra casa. Meu Deus. Mas ela tem saída lá. Gente. Vamos ver ali, ó. Não, não. Nossa, vi, tá um museu aí, hein. Será que? Ah, é a final de sala? Ah, é a velha. É a final de sala, cara. Ué, mas que estranho, né? Eu nem vi isso cômodo aqui, cara. É uma abelhinha em tanque. Parece que é tudo igual. Nossa, cara. Olha aqui a fita, mano. Aqui era uma outra cozinha, ó. Ou um tanque. Um banheiro, ó. Caraca, meu. Olha a grossura disso, pessoal. Da parede. Essa raiz. Olha o cipózão, hein. Ô, Thiago, isso aqui parece muito a casa do coronel, cara. Parece. Nossa. As portas, se você olhar, as portas parece bastante a casa do coronel. Vai. Tá, não é em proporção também. Ai. Vai, Thiagão. O que você tá achando? Cara, sensacional. Casão, né? Quero ver a passagem secreta ali. Então. Olha, tu vai cair aqui, tá? Tá. Ah, cara, aqui era um cômodo. Ah, então aqui dá pra ter acesso ao outro por aqui, pelo lado também. Cara, isso aqui era um negócio aqui... Quer dizer que era senzala, gente? Era uma senzala, tá? Era uma senzala. Era uma senzala. Me lembra muito a capaça que eu pergunto aqui. Uma senzala com janela, assim? Talvez abriram depois. É, cara, isso aqui era uma senzala, sim. Tem cara de senzala, né? Aham, tem muita cara de senzala. Tem cara de senzala. Olha nas paredes, se não tem aqueles ferros, Thiago. Às vezes, podia ser separado, né? Homem e mulher. Então. É, pode ser igual a senzala. Cara, mas ele tá com muita cara de senzala, cara. Lembra muito a casa do coronel. Só tem um folhinho, né? É. Ou essa janela veio depois, né? Ou essa janela veio depois. Como a gente não sabe nada, a gente só tá supondo, né? É, galera. A gente tá... Olha a altura disso aqui. Pela nossa experiência, assim, de... De ir nos lugares, né? É o que estava parecendo. As senzalas antes eram feitas debaixo da casa dos coronel, dos chefão. O que que é aí, amor? Aqui era onde eles tomavam banho, tá? Pode ser, né? É. Ah, pode ser, né? Era aqui, sim, tá? Aí, ó, é senzala. Caraca. Eu acho que essa janela foi feita depois, tá? Foi depois, né? E aqui pegou fogo, tá? Entendeu? Só o respiro na minha, igualzinho o outro, ó. Só o buraquinho, ó. Se quiser se respirar, tá apunhando. E entrava, eu acho que... Eu acredito que entrava a ventilação debaixo dos soalhos dos coronel. Não sei. Né? Dos chefão. E eu acho que essa janela foi feita depois. Foi feita depois. Talvez. Sabe o que aconteceu, Tiago? É. A gente já foi num lugar, assim, que... Entrou aquela lei que não poderia ter mais escravos. A lei Aura. Isso. Não poderia ter mais escravos. Aí os patrões, as coisas, deveriam... Tinham que tirar, né? Abandonar. E teve muitos lugares que ainda manteve os escravos. Mas essa casa que você reparar, essa parte aqui tá escondida da casa. Sim. Escondida. Tá escondida. A virada pra mata e ninguém dá pra ver. Olha aqui. Uma estrela. Então, porque lá na nossa... Meu Deus, pra esse tijolo. E é todos, tá? Olha lá. Pô, Tiago, lá na nossa região a gente teve... Foi num casar... Que susto, velho. A gente foi num casarão que era senzala. E o dono adaptou pra manter ainda os escravos debaixo da casa. E ele abriu janelas, as portas. Mas ele ainda mantinha como... Que susto. Não sei. Ele ainda mantinha como um escravo. Mas aí, pra ninguém pegar ele, né? Pra lugares fechados assim, ele fazia tipo um quartinho e falava que era funcionário dele. Não sei se vocês entenderam muito bem o que eu quis dizer. Ó, mas quem tem gente aí, ó. De casarões, quem souber esse símbolo no tijolo, já vai ter... É... Reduzir. Mas tá com cara de casa de barão isso aqui. É casa de barão? Casarão, Tiago do céu, velho. E aqui tá com muita cara de senzala, velho. Muita. E ó, aqui deveria ter outra coisa, amor, ó. Ó, aqui não era garagem, igual o Luiz falou que poderia ser garagem. Porque aqui tem um muro, Luiz, ó. Esse aqui veio depois, eu acho. Eu acho que isso aqui veio depois, eu acho que isso aqui era fechado. Ó, Luiz, aqui era muro, ó. Mais coisa pra lá. Ó, não tinha... Ai, que susto. Não tinha como entrar carro, porque aqui era muro, ó. É. Então, olha lá, galera. Isso aqui era tudo mata, né? Não existia essas casas. Era só mata, mata, mata. É verdade. Caraca, impressionante, viu? É, vai saber se eu não chegava os escravos de barco ali no rio. É, no rio, né? É, porque esse rio é interligo a tudo. Então. Uma cidade... Gente, sensacional. Queria muito saber a história. Se alguém reconheceu o local aqui e souber alguma coisa daqui, deixa nos comentários, né, Tiago? É isso aí, galera. Deixa nos comentários aí, cara. Eu tô abismado. Tô abismado. Muito top, gente. Muito top mesmo. Tirar umas fotinhas ali, né, amor? É isso aí, galera. Encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. O canal do Luizão tá aí na descrição. Vai lá dar uma força pra ele. E até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.